Olá, espacionauta! Pessoal, continua aí a saga da Peregrini e dos técnicos da Astrobotix para levar esta sonda espacial à Lua. E tá complexo, viu, galera? Então, vamos lá. Eu vou atualizar vocês sobre todos os comunicados aí que a Astrobotix emitiu. Antes de falar dos comunicados, eu queria primeiro ressaltar uma coisa aqui que inclusive foi uma opinião que eu li também no Twitter ontem, que eu já via corroborando com ela, que é o seguinte, a transparência da empresa e da Astrobotix em colocar todos os passos que aconteceu desde o começo e mostrar de fato o que tá acontecendo. Porque era muito comum, até que não é tão característica dos americanos não, mas é muito comum omitir as coisas que dão errada e tal coisa. E a Peregrini, desde o lançamento, a Astrobotix, na verdade, né, desde o lançamento, vem emitindo os comunicados, passo a passo, todos os estudos. A exemplo do que fez também a iSpace lá, que é a empresa privada japonesa. A Chandrayaan fez isso também, a Israel da Índia. Então, assim, parabéns pra vocês, Astrobotix, por estar mantendo as pessoas informadas. E isso, a questão aí de exploração especial só tem a ganhar com esse tipo de atitude. Porque, além de trazer as informações, nos faz como integrantes, de fato, da missão. Não é mesmo? Atualização 7 para a missão Peregrini. A Expressenal Peregrini está operacional aproximadamente 32 horas. Durante a noite passada, a equipe enfrentou outro problema de orientação da espaçonave, mas continua perseverante. A espaçonave começou a se inclinar para longe do Sol e reduziu a sua geração de energia. A equipe conseguiu atualizar o algoritmo de controle e resolver esse problema. As baterias estão com carga total. Pessoal, tem gente que, eu vi até o Pedro Palota comentando, que provavelmente ela estaria em parafuso a Peregrini. Mas as notas aqui não deixaram isso clara, não. Agora, a questão, só pra quem não tá ligado aí nessa questão, por que que quando ela muda a orientação do Sol, ela tá diminuindo a geração de energia? Justamente porque a energia dela advém de painéis solares. Então, desde o começo da missão, tem sido um grande problema manter a espaçonave orientada para o Sol. Mas parece que, felizmente, o pessoal conseguiu corrigir e agora fez uma mudança no algoritmo, né? Pra que ela se mantivesse aí voltada para o Sol. Devido ao vazamento de propelente, infelizmente não há chance de um pouso suave na Lua. Então, descartado aí a questão do Peregrini pousar. No entanto, ainda temos propelente suficiente para continuar operando a espaçonave. A equipe atualizou suas estimativas e atualmente esperamos ficar sem propelente em cerca de 40 horas a partir de agora. Uma melhoria em relação à estimativa de ontem à noite. A equipe continua trabalhando para encontrar maneiras de estender a vida operacional da Peregrini. Estamos em um modo operacional estável e estamos conduzindo testes e verificações de carga útil e espaçonave. Continuamos recebendo dados valiosos e testando operações de voo espacial para componentes e software relacionados à nossa próxima missão de pouso lunar, a Griffin. Só pra que vocês entendam, né? Porque, ah, tá, deu errado, né? Por que não abandona aí e larga pro lado? Não. Então, ali, enquanto eles conseguirem manter a espaçonave operacional, é aprendizado, né? E os desafios, eles ensinam muito mais do que se estivesse correndo, tudo bem. Entendeu? Então, assim, é uma oportunidade de ouro aí. Já que falhou, vamos extrair o máximo dessa missão. É uma oportunidade de ouro para os técnicos aí da Astrobotics aprender a lidar aí com o espaço. Então, é uma coisa complexa. Espaço não é fácil, não, né? A próxima nota, aí, a nota de número 8, é o seguinte. A hipótese atual da Astrobotics, que isso aqui é muito, muito importante, pessoal, sobre a anomalia de propulsão da espaçonave peregrina, é que uma válvula, olha só, presta atenção, uma válvula entre o gás hélio pressurizador e o oxidante falhou em, sei lá, novamente, após a atuação, durante a inicialização. Isso levou a um influxo de hélio de alta pressão que aumentou a pressão no tanque de oxidante, além de seu limite operacional e, posteriormente, rompeu o tanque. Embora esta seja uma teoria em desenvolvimento, um relatório de análise completo será produzido por uma junta de revisão informal composta por especialistas do setor após a conclusão da missão. Todos os dados disponíveis estão sendo baixados do módulo lunar para apoiar essa avaliação. Aqui uma observação muito interessante que a Astrobotics fez agora, que é o seguinte. O foguete Vulcan da ULA inseriu o peregrina na trajetória translunar planejada sem problemas. Não há indicação de que a anomalia de propulsão tenha ocorrido como resultado do lançamento. Até colocar isso aqui porque ontem um espaçonauta aqui que, infelizmente, eu não vou lembrar seu nome, mas colocou aqui que podia ser porque eles não conseguiam prever o tamanho do impulso ao certo do voo por ser o primeiro lançamento e poderia ter causado essa avalia. E eu achei um comentário até bem pertinente. Mas a Astrobotics já está colocando aqui que não acredita que seja esse o fato. Mas era uma hipótese, sim. Agora, por que eu chamei a atenção quando a gente falou ali da questão de válvula? As válvulas, galera, têm sido aí na história do astronautico o grande terror. Para que vocês tenham ideia aí, o que é que eles estão falando ali? Você tem um tanque que tem o oxidante. O oxidante serve... Toda vez que você vai fazer fogo, você precisa de oxigênio. Então, o oxidante, quando você mistura ele ao propelente, ao combustível, ele vai gerar ali a queima. Então, você precisa dos dois elementos. O combustível e o oxidante. Está certo? Então, o que acontece? Você tem uma válvula ali que se abre e aí mistura momentaneamente esses dois elementos no momento do que a gente chama de queima, do disparo de um propulsor. Segundo, eles estão imaginando aí, no momento de uma queima, desses momentos, a válvula não fechou corretamente e aumentou a dispersão de hidrogênio, que é o combustível líquido, fazendo com que o tanque de oxigênio, de oxidante, aumentasse a sua pressão. E é muito engraçado, porque isso foi exatamente a causa do problema na Apolo 13, galera. Isso aí, olha só. O problema da Apolo 13 foi com a válvula do tanque de oxigênio, que gerou uma explosão. A explosão que ocorreu aí foi causada por um problema com a válvula do tanque de oxigênio do módulo de serviço. A válvula foi danificada durante o processo de preenchimento do tanque, o que levou a um aumento de pressão e, eventualmente, a explosão. Aí é o seguinte, não foi no momento de queima, mas sim quando abasteceram a Apolo. Mas está vendo que válvula é uma coisa, galera, que é complexo demais. Nós já tivemos vários, vários acidentes espaciais por causa de válvula. Então, assim, realmente é um concanhar de Aquinas aí e não tem outro jeito de fazer, pelo menos por enquanto. A Slim promete um sistema ali novo, inovador e é isso aí que a gente vai observar aí para frente. Quem sabe isso vai mudar daqui para frente, né? Mas é incrível a gente imaginar que a válvula pode estar por trás. Essa é a grande vilã, né? E agora, né? Vamos de imagem, né? Vamos de imagem que é sempre legal, né? A gente recebeu aí outra imagem linda da jornada do Peregrino e olha só essa imagem aí, né? E essa faixa prateada aí no canto superior direito pode ser a terra ou um reflexo da lente, um flare, né? E eles ainda não entenderam direito. O que você acha que é? Vamos comentar? Vamos fazer uma enquetezinha aqui? É a terra, galera? Ou é o reflexo aí do sol na lente, de um flarezinho na lente da câmera? Bom, essa câmera aí não é a mesma da imagem de ontem. Essa câmera que capturou essa imagem aí, ela está localizada na parte inferior de um dos decks de carga útil do Peregrino. Então, aquela outra ela estava na parte de cima do deck. Essa está embaixo, tá? Um pouco à esquerda do centro da imagem está o Numbox da DHL coberto por MLI que contém centenas de milhares de mensagens das pessoas da Terra. Isso aí era uma das cargas úteis que iam ser entregues na Lua, tá? Então, o pessoal hoje também me perguntou isso aí para que vocês entendam. Visível à direita do Moonbox e perto do centro inferior da foto está a cápsula do tempo lunar Pocari Street da Astroscale. Esse foi o primeiro payload, a primeira carga contratada aí que foi contratada da empresa Astrobótica. E ela contém mensagens de criança ao redor do mundo que ia ser deixada na Lua também, né? Na parte inferior do centro da imagem do centro direito da imagem olha só na parte inferior do centro direito da imagem há uma das pernas de pouso do Peregrini obscurecida pela interface elétrica onde estávamos conectados com o veículo de lançamento. Incrível, né? Assim, sempre legal ver foto, né? E aí eu queria trazer também uma imagem muito bacana para vocês aqui que é essa aqui olha só que coisa legal essa imagem aqui galera ela foi feita pelo Vish mesmo peraí um pouquinho que deixa eu entender esse nome dele eu vou falar com você parece que ele é indiano Vishnu Redi vulgo Mungay aí no Twitter é a imagem do módulo de pouso Peregrini é feita pelo telescópio deles aí em Tucson é na noite passada na noite do dia 9 ou dia 10 o objeto estava a cerca de 103.500 milhas da Terra quando essa imagem foi tirada o módulo de pouso é o pequeno ponto branco no meio aí da imagem o telescópio rastreou o movimento da sonda de modo que as estrelas aparecem como traços então é muito comum isso né como você está rastreando o objeto ele vai atrás do objeto e o que está em torno tudo aí fica arriscado parabéns aí Mungay né eu tinha mostrado vou mostrar de novo tá esse mapa aqui para você que tem um telescópio se quiser tentar fazer a imagem aí da sonda está aí para você né bom o que é importante então dessa coisa aqui já chegamos aí inclusive a um um talvez um um possível uma possível causa de fato para essa essas anomalias infelizmente a peregrina não vai pousar tomara que chegue a lua e continue ali fique orbitando a lua pelo menos por um tempo né de qualquer forma a peregrina já é um marco histórico aí para a empresa Astro Bolt tem certeza que eles vão aprender muito com isso vale aí a sua torcida tá continue aí no pensamento positivo a gente também está do lado de cá acompanhando atentamente vamos trazer para vocês toda e qualquer atualização que chegar né vou tentar fazer vídeos diários aí sempre que a gente tiver novidade a respeito e é isso aí galera e falar o seguinte para todo mundo deixa disso que está aí nós não conseguimos chegar a lua mais não foi em 69 vocês são tudo bobo demais vocês são tudo bobo demais para com isso fica ativo nós somos sim a lua em 69 aliás não só em 69 de 69 a 72 pousamos depois disso várias sondas lunares lá a China pousou a Índia pousou como tiveram várias que falharam e a lua é difícil você acha que é igual entrar na imbusão aí na porta da sua casa e ir para o outro lado da cidade fica ativo sou trem bobo é isso aí galera e olha só se você curte o nosso trabalho aqui e gosta do que a gente faz ajuda aí o nosso canal a gente precisa muito da sua ajuda para manter aqui o nosso canal como que você pode ajudar compartilhar esse vídeo para quem você sabe que ama astronomia no seu grupo de astronomia grupo da escola grupo da família porque assim o YouTube vai entender que esse canal aqui o Nerd aos 50 é um canal de relevância e vai entregar mais pessoas então isso é muito bacana para a gente outras formas aí de você nos ajudar aí seria adquirir uma camisa como essa aqui da nossa loja Nerd aos 50 camisa incrível galera altamente tecnológica quem é a NASA para fazer uma camisa dessa aqui olha ela tem filtro UV 50 mais não amarrota seca rápido pode ser lavada a máquina extremamente confortável não deixa o suor em contato com o corpo vai lá na loja Nerd aos 50 e pega a sua tem camisa lá show de bola outra coisa você também pode fazer parte do nosso clube de menos a partir de 4,99 você pode clicar aí no botão seja membro olha a proposta que mais te agrada que mais combina com você e vem cá ser exposicionado de carteirinha você vai estar obtendo vários benefícios quando você se associa ao clube de membros tem acesso aos vídeos primeiro tem vários benefícios bacanas então dá uma olhada lá e claro com isso além dos benefícios você vai ajudar o nosso canal a se manter tá bom então é isso aí galera volta a qualquer momento com novidades sobre a Peregrine e tudo que for tendo aí durante o dia a gente vai trazendo pra vocês tá bom até o nosso próximo vídeo um grande abraço tchau 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 A CIDADE NO BRASIL